Hoje eu vou mexer aqui nessa televisão Broxonic Esse modelinho aqui eu acredito que seja do começo da década de 90 Essa é uma marca não muito difundida aqui no Brasil Tem algumas coisas, mas é bem improvável de ser achada Esse modelo aqui é um modelinho coreano Essa televisão aqui é daquela das séries de televisões abandonadas E ela tá bastante suja Eu tenho aqui no vídeo, acho que dá pra ver aí Ela tem uma película de gordura misturada com poeira É um negócio muito louco Ela tá bem... completamente suja Parece que ela ficou armazenada durante anos em algum lugar Ou que... ou que caía água, né? Que misturou com uma poeira e formou essa película aqui Ou então algum ambiente... alguma cozinha, alguma coisa assim, né? Um refeitório Bem... bem curioso essa televisão aqui O modelinho dela é um modelo tradicional de televisão, né? Bem típico dessa época aqui Ela é pesadinha pra... Pra... pro tamanho dela Essa televisão aqui é 14 polegadas É bem pesadinha É... eu já sei que a televisão tá funcionando, tá? O que eu quero fazer aqui É dar uma revisada nela Você tá ouvindo, ó Tá com... escapando a alta tensão Ela funciona Eu não consigo Verificar se a televisão tá com foco ruim Ou se é aquela gordura Película de gordura que ela tem por cima Aparentemente ela tá legalzinha, né? Quero dar uma passeada aqui nos circuitos dela Não tem mais sinal, né? Aqui em São Paulo não tem mais sinal Mas ela a princípio tá funcionando Eu quero dar uma geral nela Verificar como ela tá por dentro E fazer uma limpeza É mais uma limpeza nessa televisão aqui, né? Tá vendo aqui? Dá pra ver que tem uma cebolinha aqui, ó Arrancaram a cebolinha daqui Vou fazer uma limpeza bem... Bem... minuciosa Opa, liguei Bem minuciosa aqui nessa televisão, né? Atrás ela tem o selinho Broxonic Tem o número aqui Essa televisão já foi pra... Concerto aqui em 98 Aliás, em termo da garantia em 97 Foi feito um reparo na... Saída de áudio, né? Saída de áudio Na televisão coreana, feita na Coreia Geralmente os aparelhos coreanos São bons, apesar de eu não ser muito fã Da Samsung, né? Não sou um fã da Samsung Mas aparelhos coreanos costumam ser bons Mas é isso aí, vamos... Vamos abrir essa televisão aqui Ver que surpresinhas ela nos reserva aqui, né? Televisão aberta aqui Que a gente pode perceber Ela tem bastante poeira, mas não é... Essa poeira não é misturada com gordura nem água, não Ela sai fácil, tá vendo, né? Elas três ou quatro passadas de pincel aqui Vai deixar... Essa televisão bem bacana Talvez bater um arzinho nela, né? Não tem nada de grandes problemas aqui Bom, o circuito dela aqui é... É bastante simples, né? Assim... Simples no sentido de comum, né? Bem parecida com outras televisões dessa época E... Aquele reparo lá na saída de áudio Saída de áudio aqui, ó Parece que o seisinho foi trocado Tá vendo? Ou foi feita uma ressolda ou foi trocado Alguma coisa do tipo Ele tem um... Foi feito um reforcinho aqui, ó A... Trilha rasgou, né? Quebrou a trilha aqui Foi feito um reforcinho Uma cicatrizinha de guerra aí na televisão, né? Tá aí, pessoal Limpinha, né? A placa Até apareceu rápido aí no vídeo, né? Eu demorei aí umas... Duas horas, mais ou menos Duas horas e meia Tanto pra placa Quanto pra parte externa, né? E olha que essa placa aqui Tava fácil de limpar, hein? Era mais uma poeira Só um lugar ou outro aqui Que tava... Com poeira acumulada Acho que fica em contato Com o ambiente externo, né? Mas a questão aqui É... Que a televisão já foi... Foi limpa aqui, né? Eu usei aqui Inclusive aqui na parte de trás, né? Eu usei thinner aqui pra limpar Limpar essa parte Aqui foi mais... Aqui foi o pincel E um pano umedecido Pros fiozinhos aqui Água e sabão Não tem problema Passa uma água e sabão aqui Se... Caso estivesse muito sujo Eu poderia usar um álcool mesmo Álcool normal Não precisa ser isopropílico Desde que você seque ele depois, né? Não tem grandes problemas aqui É... Eu tirei aqui o... Dissipador Inclusive esse dissipador aqui É bem fácil de tirar Uma boa jogada aqui De manutenção Fica fácil Porque ele é preso com o parafuso Tá vendo? Eu já aproveitei ele Já tirei Já vou trocar essa pasta térmica Aqui que tá velha Vai sair a pasta térmica Também já quero trocar Esses dois capacitores Que são de alta tensão E... Como é difícil aqui Um pouco difícil não Mas é meio incômodo Pra fazer manutenção Já vou tirar eles, né? Vou fazer a troca Trocar o capacitor horizontal também Do... Largura horizontal Que é bom pra proteger Tanto o transistor Quanto o tubo, né? A saída horizontal tá aqui, ó Esse cara aqui É um diodinho de potência D1878 2SD Tem o STRzinho aqui da fonte Transistorzinho da fonte Aqui nós temos o drive Do... O... Trafinho do pré, né? Por causa da impedância Do pré e da saída Esse aqui é o 6zinho vertical É um LA7837 É a saída vertical, né? Eu vou trocar esses... Esses capacitores aqui da... Que tem relação com ele Pra proteger o próprio CI, né? Como esses... Esses capacitores não tão lá Tão velhos Mas já é da década aí De 90, né? Então é bom fazer uma... Uma revisão E proteger o 6zinho Mesmo que eles não estejam Aparentando que estejam ruins, né? Bom, do mais Tem aqui um 6zinho da Anan Nunca tinha visto desse... Dessa marca aqui, não Tem um Sanyozinho aqui Um LA7680 Famosinho, né? Aqui temos um reguladorzinho Comum E acho que é isso, né? O que mais que a gente pode... Ah, sim O amplificador de áudio Aqui é um AN5265 Ele dá 2 watts de potência Uma potência legalzinha aqui pra... Pra uma televisão, né? Ainda mais de 14 polegadas Apesar que eu acho que Por ele não ter dissipador Ele deve estar... Ele deve... Ah, né? Ele... Acho que ele pode... Ele dissipa por aqui mesmo Ele não precisa de dissipador extra, não Ele deve estar com os seus 2 watts O típico dele é 2 watts máximo, né? De potência máxima Com distorção e tal Não... Não chega a 2 watts, né? Mas a... O oficial dele é 2 watts É isso aí, né? Colocar aqui os presílios Aliás, essas presílios aqui São interessantes, né? Porque dá pra reutilizar É... Aparelhos japoneses antigos Usavam muito isso aqui, né? Bom, tá aí, turminha Terminão montada, né? Tudo bonitinho Eu troquei os capacitores Do vertical apenas Não troquei aqueles capacitores Lá que eu falei ali Nem do horizontal Nem nada, né? Ela tá limpinha Vamos ver se ela tá funcionando, né? Agora dá pra gente ter uma ideia melhor De... Como que ela tá Bom, em questão de foco Ela tá legal Não tá ruim, não O tubo tá bem... Bem definido Agora dá uma olhada O contraste funciona direitinho Agora se a gente... Abaixa o brilho Dá uma olhada E aparece linha de retraço, né? Ele fica um pouco serrelhado e tal Mas... Temos um problema aqui Pode ser que seja um problema de filtragem nas tensões Eu vou apostar A primeira coisa Eu vou apostar nisso Aí Então o que que eu vou fazer aqui? Vou... Desligar aqui, né? Eu vou pegar... Os retragos aqui da tensão Aqui nesse trezão Ela não fica aqui na plaquinha do cinescópio Vou pegar aqui as tensões A tensão do 180 aqui E algumas outras tensões aqui Eu vou trocar os capacitores Eu vou trocar também aqueles dois capacitores que eu deixei pra trás, né? E vamos ver se ela vai voltar Porque pode ser filtragem isso aqui Tô apostando nessa filtragem agora Porque é quando a gente mexe no brilho, né? Porque quando o brilho da televisão é baixo A tensão aqui no tubo, ele aumenta Então quando ele escurece lá, aumenta a tensão aqui E quando a tela ficar clara, diminui a tensão aqui, né? Então pode ser que esteja algum probleminha com algum capacitor aí Aí, pessoal, eu não sei por que eu nunca acredito em mim mesmo, viu? Não é a primeira vez que eu deixo de trocar um capacitor, né? Que eu acho que eu deveria ter trocado E batata, né? Aqui, ó Um capacitorzinho de 160 volts Estourado por baixo Estourou, vazou, estourou Quando ele tá colocado na placa, às vezes não dá pra ver, né? Porque ele fica prensado Eu acabei trocando aquele outro também, que era vizinho Esse aqui, a aparência dele tá boa, né? Tensão mais elevada também, né? No caso eu coloquei um de 47, porque não tem um de 33 Mas como é filtragem É até melhor Tá aqui, ó Opa Trocados Será que agora funciona? Será que resolveu o probleminha? Vamos ver, né? Deixa eu virar ela aqui e tal Vamos tirar a luz pra gente ver melhor Aqui Vamos Abaixar o Brilho da TV, né? Perfeitinha, né? Sem mais problemas Problema resolvido Tem ainda mais um Um ou dois capacitorzinho aqui Que eu quero trocar também Um deles é esse aqui, ó 250 volts Pode ser que eu troque Esses outros dois aqui Eu vou trocar esses outros dois aqui, ó Porque ele é Uma subtenção aqui Uma subtenção não É uma das tensões que gera o Fly, né? Talvez Esses outros aqui eu acho que eu vou ainda deixar Eles não estão ruins Estão apresentando problemas É isso aí, galera, então Bom, tá aqui, turma Televisãozinha finalizada, né? Esses componentes trocados Esse aqui era o que estava em pior estado Poeirinha que saiu Só da placa, né? E agora é hora de a gente analisar aqui a televisão Ela ficou um pouquinho embalhada, né? Ela tem um Alguns pontos aqui Tem umas cicatrizes Da vida aí, né? Aqui, ó Tem uns risquinhos Aqui Até que Razoável, né? Aqui em cima Onde tinha umas colas Talvez até de adesivo Ela ficou um pouco mais escurecida Alguns pontos aqui Até derretido Parece, né? Parece ter um ponto de Ferro de solda Alguma coisa assim Aqui também, ó Onde tinha umas colas Eu acho que muito provavelmente Tinha um adesivo Ela deu uma Uma piorada aqui, né? Mas enfim A parte elétrica da televisão Ficou muito legal Deixa eu tirar a luz aqui A imagem dela é bastante definida Ela não ficou Apesar de quando liga Ela fica um pouquinho embaçada Ela Rapidamente Ela Fica com a imagem Bastante nítida O probleminha lá Foi resolvido, né? Do Do brilho Vamos testar aqui O contraste A parte do brilho, né? Não tem mais aqueles Problemas de retraço Nem nada Bem bacana Tem um controle de matriz Aqui da cor Já fica mais Mais azulado Aqui pra baixo Aliás, mais rosado, né? Mais azulado Aqui pra cima Mais frio Sistema de cor E é isso aí A televisão é isso aí Ficou bem bacana Agora que ela ficou Concertada, né? É a imagem bem nítida É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham Gostado dessa televisão Desse reparo Foi um reparo Bastante simples, né? Temos uma televisão Bastante interessante De uma marca Tanto peculiar, né? Não é muito comum Diga aí O que vocês acharam Se vocês conhecem Essa marca aí O que vocês acharam Do vídeo aí? E muito obrigado aí Falou Até a próxima televisão Valeu, hein, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau